Então agora vamos efetivamente fazer nosso primeiro exemplo de orientação a objetos com TypeScript. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar aqui um arquivo para ficar o nosso exemplo. Então aqui eu vou criar um arquivo novo para ficar separadinho. E eu vou chamar esse arquivo de O, já que é o básico mesmo. Ou de colocar aqui O Basic, tanto faz ou não. Certo? Então a primeira coisa que a gente precisa é trabalhar aqui. Não tem como a gente trabalhar com orientação a objetos sem falar de classes. Então como que a gente define uma classe? A classe basicamente, para explicar antes, ela é o conceito que você pode explicar qualquer coisa. Por exemplo, a gente está desenvolvendo um sistema que vai ter usuários. Então eu posso ter uma classe que representa esses usuários. A gente está desenvolvendo, por exemplo, um sistema que vai ter aparelho celular. Então eu posso ter uma classe que representa esse aparelho celular. E o grande barato de tudo isso, dessa orientação a objetos, de classes, etc. É que a partir de uma classe eu posso ter vários objetos. Ela acha que eu vou mostrar isso na prática como vai funcionar. Então eu vou criar aqui uma classe. Então a gente vai utilizar a palavra reservada class. O nome da classe. É interessante você colocar essa classe com o nome em maiúsculo, a primeira letra em maiúsculo. Utilizando aí o padrão upper Q e meio case. Então eu começo com maiúsculo. Eu chamo essa classe aqui de user. É algo bem comum. O nome da classe. Aí se fosse um composto, por exemplo, user, settings. Então você colocaria dessa forma. No caso eu chamasse apenas de user. Inicio chave, fecho chave. E tudo que é referente à nossa classe vai ficar aqui dentro. Então agora eu vou definir as propriedades dessa classe. Ou seja, os atributos dela. Quais são os atributos que um usuário tem? Um usuário, ele pode ter um name. Chamar de name, deixar em inglês mesmo. Como a gente trabalha com o type, eu já coloco o tipo. Vamos ver se é do tipo string. Aqui ele vai dar um erro, por quê? Observe, é importante a gente ler esses erros. Ele vai falar, olha. Esse name aqui, essa propriedade não foi inicializada. Ou eu inicializo ela aqui. Deixando aqui um valor de full. Seja de vazio ou qualquer coisa. Isso aqui já funcionaria. Mas não é o que eu quero. Ou eu crio aqui no construtor. Eu vou mostrar duas formas de trabalhar com construtor. Então eu crio aqui no construtor. Já vou explicar também o que é esse construtor. E falo, olha. No construtor dessa classe. Eu vou receber o name. Que vai ser do tipo string. E agora. Eu vou pegar esse name que eu recebi no construtor. E jogar ele nesse nosso atributo. Então como que eu acesso um atributo dentro de qualquer método dessa classe. Faço diz.name. Então quando eu faço diz.name. Eu estou pegando esse name daqui. Vai receber esse name daqui. Lembrando que eu podia chamar esse name aqui de qualquer nome. Chamar de name.p. Tipo arantro. Só para exemplificar. Aí aqui eu coloco ele name.p. Só quero mostrar que tanto faz. Ou seja. Este nome daqui. Não tem nada a ver com esse nome daqui. Então eu sei que esse name daqui. É do atributo da classe. Porque eu estou fazendo o diz. Perfeito. Nós já temos aqui uma classe. Uma classe user. Com um atributo name. E tem um construtor. O construtor. Ele é um método construtor. Ele basicamente acontece. Toda vez que eu crio um objeto dessa classe. O próximo passo que a gente vai fazer aqui. Ele automaticamente é chamado. Então agora como que eu crio um objeto. Dessa classe. Agora que é o grande e legal da orientação a objetos. Em vez de você simplesmente cria um objeto. Agora a gente tem uma pré-definição de como vai ser esse objeto. Ou seja. Vai ter nome. Vai ter e-mail. Vai ter outras informações. E a partir desse cara aqui. Eu consigo criar vários usuários. Então ela é a representação de o que é que um usuário tem no nosso sistema. O que é que um usuário tem. Nome. E-mail. ID. E coisas do tipo. Então deixa eu colocar mais algumas coisas relacionadas a esse usuário aqui. Então eu vou ter um e-mail. Que também vai ser do tipo string. Eu posso ter que mais. Deixar aqui um ativo. Deixa eu só resolver aqui. Então eu vou ter aqui um ativo. Que vai ser do tipo boolean. Esse cara aqui eu vou deixar com valor de. Por exemplo. De true. Na realidade eu vou deixar falso. Por default o usuário não vai ser ativo. Se eu quiser deixar esse parâmetro como sal. Simplesmente colocaria sim. De forma que ele sempre assumiria o valor default e falso. De todo jeito eu assumiria o valor default e falso. Vou receber esses valores também no consultor. Então eu vou receber aqui no caso o e-mail. E eu vou receber o nosso activity. E eu vou falar que o activity. Vou poder deixar ele opcional. Conforme a gente já viu. Mas eu vou deixar ele com boolean. E vou passar o valor default e falso. Ou seja. Os únicos parâmetros que são obrigatórios. Passar no método ao construtor dessa class. É o name e o e-mail. Então agora eu vou pegar esses valores. E atribuir aqui em nossas propriedades. Então diz.email. Então eu vou pegar este e-mail daqui. Então diz.email. Vai receber este e-mail que recebi como parâmetro. Agora eu faço diz.active. Vai receber este ativo aqui. Que por default é falso. Então percebem que eu nem precisaria ter colocado como falso. Porque ficou redundante. Mas. É só para deixar a nomenclatura da nossa classe bem correta. Exatamente como a gente espera. Beleza. Então agora vamos criar um usuário. A partir dessa classe básica que a gente tem. Agora eu vou criar um usuário chamado Carlos. Por exemplo. Então const Carlos. Recebe. New. Então sempre que você vai criar um novo objeto. Ou seja. Que não é um novo objeto a partir de uma classe. Você utiliza o operador new. Então isso que new é bem famoso. Você vai ver bastante. O nome da classe. User. E. Aqui agora eu passo todos os métodos. Ou seja. Todos os parâmetros. Que a gente define no construtor. Todos os parâmetros obrigatórios. Dessa forma aqui está errada. Porque eu não passei os parâmetros obrigatórios. Então o que é que eu preciso passar? Preciso passar o nome do usuário. Preciso passar o e-mail. Que é do tipo stream também. Lembrar que eu tenho que passar exatamente o tipo correto. Aqui de. Carlos. E-mail.com E eu posso passar um boolean. O default vai assumir o valor falso. Eu vou deixar assim. E beleza. A partir de agora a gente já tem um usuário. Ou seja. Eu criei um usuário a partir dessa classe. E agora eu posso criar vários usuários a partir dessa classe. Então por exemplo. Agora eu quero criar um usuário 2. Vou chamar aqui de user. 2. 2. Só que esse daqui vai estar ativo. Agora eu quero criar um outro usuário. Um usuário 3. Então perceba que eu posso criar quantos usuários eu quiser. Vou chamar aqui de user. 3. User. 2. 3. Só para ficar diferente. Esse que eu vou deixar como falso. E eu posso ter aqui um console.lock. Só para a gente ver os resultados. Um console.lock. Carlos. Console. .log. Esse user 2. E aqui um console.log. No user 3. Perfeito. Então veja aqui. A partir dessa mesma classe. Eu criei 3 objetos. Então nós já temos aqui. Os objetos. Isso aqui que é o conceito da orientação objetos. Então nós temos agora. Esse objeto. Vou compilar isso daqui. Então vou dar um .j. Vou dar um npx. Tsc. Nosso TypeScript. Ele vai compilar todos os nossos arquivos. Incluir o nosso .o.basic. Jogar para dentro de dist. Está aqui dentro de dist. E eu vou rodar esse cara aqui. Então download. Dist. O.basic.js. Então veja aqui. Os nossos 3 objetos. Exatamente como eu mostrei. Então um objeto de user. A classe user. E está aqui todos os valores. E se eu quiser por exemplo. Cessar aqui apenas o name deste Carlos. Então pega aqui. User. .name. Talvez eu possa pegar o name. O active. O e-mail. Ou qualquer informação desse usuário. Seja qualquer. Isso aqui eu estou pegando agora. Nós temos o atributo da classe. Que é isso daqui. E aqui agora eu estou pegando. As propriedades desse objeto. Que no caso. É o name. Vamos roda aqui de novo. Vamos pilar de novo. E está aí. E agora eu peguei apenas. O valor da propriedade. Name. Deste objeto. Então nós temos 3 objetos. Que eu queria a partir dessa classe. Então veja aquela representação. Do que que o usuário é no nosso sistema. O que que o usuário tem. Nome. E-mail. Ativo. ID. Qualquer outra informação. Que eu queira desse usuário. Que eu queira armazenar dele. E agora eu crio quantos objetos eu quiser. Então imagine que você tem um sistema. Que vai ter vários usuários. Então você vai ter vários objetos. Para representar. Cada usuário no teu sistema. Então é basicamente isso. E o construtor aqui. Como eu disse. Sempre que você cria. Faz um new. Esse construtor é chamado. Então se eu der aqui. Por exemplo. Console.log. Vou chamar aqui de. Construtor. Chamado. Então toda vez que eu fiz um new. New user. New user. Ele chamou o nosso construtor. E todo parâmetro que eu passo aqui. E defino como obrigatório. Sempre que eu precisar um new user. Eu preciso passar esse parâmetro. Então basicamente. Um método construtor. Ele é um método. Um método. Depois você vai ver na prática. Ele é basicamente. Uma ação. O que que essa classe faz. Por exemplo. O que que um usuário pode fazer. Ele pode. Enviar e-mail. Pode fazer várias coisas. Então a gente pode fazer. Métodos. Para fazer as ações. Que esse usuário pode fazer. Dentro do sistema. Então basicamente é isso. Eu comprei esse aqui de novo. E veja. Está aqui. Então chamou uma vez. Chamou duas vezes. E chamou três vezes. Porque todas as vezes. Que a gente fez um new user. Ele automaticamente. Passa pelo nosso método construtor. Por mais que eu não receba. nenhum parâmetro aqui no construtor. E eu tenho o construtor declarado. Toda vez faz um new. O nome da classe. Ele passa pelo construtor. Então veja que ele é chamado toda vez. E cria um novo objeto dessa classe. Então esse aqui é o básico do básico. De orientação a objetos. Com o TypeScript. Com o typebur. Com o tipo deénergie. Com o verão.